Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Pessoal, Black Magic é aqui! Não adianta! Black Magic é aqui! Olha, até caiu tudo aí! Black Magic é aqui! Deixa eu consertar isso aqui, foi só a caixa, hein, pessoal? Foi só a caixa vazia aqui. Galera, seguinte, nós vamos falar um pouquinho de alguns produtos, esses produtos que estão aqui, deixa eu voltar aqui, pronto, voltei aqui, nós vamos falar de alguns produtos que estão aqui, e Black Magic, ele se auto, se auto, é auto-explicativo, todo mundo sabe que são produtos bons, que tem o melhor custo-benefício, mas tem algumas coisas que parece que nem todo mundo sabe, então vamos começar a falar já. primeiro essa aqui, começando por este cara aqui, por essa gracinha aqui. E todo mundo sabe, então vamos começar a falar já. Opa, peraí que tem um... Olha só, cinema câmera, cara, 4K, meu, é a Pocket Cinema Câmera 4K. O que eu tenho para falar? O que eu preciso falar para vocês? Vamos lembrar das melhores coisas que eu posso falar para vocês aqui. Primeiro, valor, uma câmera que custa FOB, no site lá da 1.295, se não me engano, 1.300 dólares, uma câmera 4K de cinema, não existe, não tem para ninguém, galera, não tem para ninguém. E, assim, ela veio, essa câmera, ela veio das antigas Black Magic Cinema, lá de 2012, 2013, se ela não me lembra exatamente, que eram aquelas câmeras quadradonas, mas que fez um sucesso gigantesco. Ela veio daqui, só que essa aqui é uma outra história, né, é 4K, ela tem um outro design, eu estou aqui com um corpo de, é um corpo de fibra de carbono, tá, menus, os menuzinhos, não precisa nem de curso, cara, eu ficava falando para o, está ficando difícil a minha vida, porque eu gostava quando as câmeras eram um pouco mais complicadas, com menus mais complicados, porque vocês pagavam curso aqui para eu, para eu dar treinamento para vocês, agora, isso aqui é menus mega, fáceis, menus super fáceis, que mais? Bom, coisas assim, o sensor grande, o sensor 4 terços de polegada, tá, que era 4.096 por 260, sensor grande, que mais? Em Ultra HD, em formatos 4K, puros, RAW Black Magic, cara, grava, também grava em SD, tá, em CFest, mas também em SD, claro que se você for gravar em RAW, é melhor que seja em CFest, o que mais eu tenho para falar desse cara aqui, há uma coisa que me chamou muita atenção, a conexão aqui, uma coisa de venda a outra, se você for trabalhar com cartões, cartão, ele acaba, cartão, ele tem uma duração, uma duração finita, então, agora que eu vi que câmera que está no ar aqui, então, tem uma conexãozinha aqui, conexão USB-C, que você pode colocar um SSD externo, tá, está por aqui a conexãozinha, tá, você pode colocar um USB externo, para ter mais espaço, para ter mais tempo de gravação, outra coisa que eu piro aqui, tá, ó, é lente de cinema, né galera, lente que você pode, que você pode, lente intercambiável, né, então, você pode aqui com, com, é, apesar de MFT, né, você tem, você tem virtualmente, adaptadores, conversores, para todas as lentes, ó, olha que lente aqui que eu estou, eu estou aqui, com uma padrão EF, e um conversorzinho, aqui ó, tá, um conversorzinho, então, você pode usar, tudo aqui é mais barato, tudo aqui é mais barato, então, imagina, é inimaginável, você, ó, que bacana esse, aí sim, nosso cinegrafista Michel, hein, ó, colocou aqui ó, o bolso, aí sim, isso é composição, hein, isso é composição, ó, então, você tem condição aqui, gente, de fazer cinema hoje, hoje é, né, seria inimaginável há 10 anos, há um pouco mais que isso, alguém fazer cinema de uma forma tão acessível, então, tá aqui, isso só para falar nela, né, eu separei alguns produtos, nem vou mencionar a ursa, nem vou falar dessa linha de câmeras, hoje eu vou falar só, né, dessa aqui, a partir dessa aqui, certo? então, e, corta para mim agora, corta para mim, corta para mim, pocket, é aqui, tá, pocket, é aqui, essa aqui já é minha, essa aqui já é minha, tá, ó, gente, é, é tudo o que vocês precisam, agora, vamos falar de alguns produtinhos, está muito em alta, está muito em alta o streaming, não está? está, está muito em alta, aqui eu tenho alguns produtos, que você pode fazer streaming de forma barata, de forma barata, produtos Black Magic, começando aqui, Intensity, essa plaquinha aqui, essa plaquinha aqui, é, a placa mais popular, mais, é a placa best seller, da Black Magic, porque é uma plaquinha externa, né, ela é externa, ok, que é, HDMI, tem conexões HDMI, de entrada e saída, e conexões, a carinha dela aqui, conexões HDMI de entrada e saída, e, ela tem alguns detalhes, é USB 3.0, tá, claro que a Black Magic, tem algumas, algumas, algumas placas de captura, muito importantes, muito bacanas, para Thunderbolt, nem vou entrar nesse, ok, deixa eu separar ela aqui, olha aqui, essa aqui é minha também, tá, essa aqui é minha, aí sim, olha só, gente, para quem lembra ainda de placa de captura, é USB 3.0, você tem aqui a entrada, entrada e saída HDMI, entrada HDMI, entrada componente, entrada componente ainda, super, e as entradas compostas, as entradas vídeo, entradas SD, entra e sai, da mesma forma, tá bom, opa, errei aqui, entra e sai, agora, é, às vezes você pensa assim, uma placa tão, com um valor tão inexpressivo, comparado aí com, né, com, a entradinha USB, USB 3.0 aqui, aquele cabinho azul, olha o cabinho aqui, pera aí, cabinho azul, tá aqui, então você vai, uma coisinha dessa aqui, você pode streamar galera, com isso aqui, você já pode, ligar aí, que eu nem coloquei o Atem aqui hoje, tá, você pode, streamar, por exemplo, na saída de um Atem, usar isso aqui, com o software de, de streaming, tá, e streamar com esse cara, agora, há alguns usos, uma plaquinha, tão inexpressiva como é, corta para mim aqui, corta para mim, corta para mim, corta para mim, corta para mim, aqui, pessoal, além de streamar, além de poder fazer capturas, fazer ingeste de materiais, para uma ilha de edição, entrar e sair, tudo que é possível, algumas pessoas, tem alguns usos de produtos, que a gente, é só pela, pela pesquisa, pela efetiva utilização, né, isso aqui faz, up e down conversion, você pode mandar, mandar um sinal, HD, e sai SD, vice e versa, olha, até onde, hoje, veio um equipamento, aqui de, de conserto, uma, um Hyperdeck, aquele Hyperdeck, de SSD, Hyperdeck, de SSD, que já está fora de linha, mas que, aquele Hyperdeck, pouca gente sabia, que além de ele gravar, entrada HDMI, SDA, ele também saía, então, ele servia, não somente, de gravador, como conversor, SDA, HDMI, vice-versa, então, são produtos, que a gente, pela utilização, sei lá, não sei nem se a Black Magic sabia disso, que pela utilização, a gente acaba encontrando mais utilidades, por isso que eu falo, galera, Black Magic, é aqui, vamos falar de mais um, mais um produtinho, hoje eu vou ser rápido, e daqui a pouquinho, eu seleciono um tempo, no final, aqui, para as perguntas, está bom, até uma forma, para você ficar comigo, não fica saindo não, está cheio de live, por aí, mas fica aqui com a gente, fica aqui com a gente, olha só, deixa eu guardar, essa aqui, que é a minha, vamos falar, então, eu falei de plaquinha de captura aqui, tem mais algumas opções, de plaquinha de captura, deixa eu deixar aqui, o que eu falei, eu vou deixar aqui no chão, mais algumas opções, olha só, Decklink Mini Recorder, Decklink Mini Recorder, se quiser, pode cortar para ela, Decklink Mini Recorder, gente, uma plaquinha, totalmente compatível, com Premiere, com Final Cut, que ainda existe, com Photoshop, com o que você quiser, uma PCI Express, uma plaquinha interna, de valor inexpressivo, um valor muito baixo, um valor extremamente acessível, e aqui, vale uma dica, não confundir, aliás, em vez de não confundir, diferencie, há duas placas, muito parecidas, que é, Decklink Mini Recorder, e o Mini Monitor, tá, muita gente, não na Sigma, né, o cara compra por aí, onde o pessoal não é tão especializado, em Black Magic, e acaba confundindo, porque as placas são iguais, ó, a composição do Michel, aí sim, as placas, elas são, deixa eu, eu devia colocar aqui, proporcional, não consigo, não consigo, aqui, pronto, as placas são iguais, só que, placa de captura, é essa aqui, é a Mini Recorder, que você também pode fazer streaming com ela, você pode gravar, fazer streaming, custa, acho que cento e poucos dólares, eu nem sei, vou dar um chute, mas é que ela é extremamente barata, extremamente barata, tá, é uma placa, valor quase que inexpressivo, certo, e em termos de placa de captura, aí, por que que eu estou falando de placa de captura? Porque são as primeiras formas, são as primeiras formas de streaming, tá, você começa, você pode falar de uma Intensity Shuffle, pode falar de uma Intensity Shuffle, que nem eu falei da Intensity, você pode partir para uma Mini Recorder, ou começar a falar mais sério, por que? Quando a gente fala de fazer streaming com uma placa de captura, eu estou dependendo, né, de um canal, de pegar eventualmente, eventualmente, de uma Atem com mais inputs, e fazer o streaming por ela. Agora, você pode pensar, já que, para quem gosta de software, para quem gosta de equipamento, para streaming, para quem tem computador, para isso, Decklink, do 2, tá, você montando, integrando um computador, com essa placa aqui, você tem, é, como configurar, quatro entradas, aí não precisa de Atem, você configura, quatro inputs, SDI, para fazer, um, uma ilha, é, uma ilha de streaming, tá, fazer um, um mini TriCaster, aí, fazer alguma coisa, com, quatro, quatro inputs, claro, que vai precisar de computador, de HD, de placa de vídeo, vai precisar de uma, de uma ilha, é, mais parruda, porém, fica, às vezes, você tem, esse equipamento, então, é uma opção, extremamente inteligente, aí, vai a dica, é, hoje, isso a gente vê muito, no curso de streaming, hoje, o cara começa, aí, com uma plaquinha Intensity, com uma Decklink, com um software OBS, que a gente vê no treinamento, aproveitando, fazer uma, um jabazinho, a gente vê, a operação do OBS, da forma mais, mais, neandertal, mais, pré-colombiana, mais, pré-histórica, de fazer streaming, o homem da caverna, já fazia, já usava o OBS, então, é simples, uma plaquinha de captura, computador e software, já, começou, aqui, vai precisar, de um computador, mais, 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 tem, também, aqui, eu sou, muito, fã, no início, eu não era muito fã, até testar, viu, até testar, a, Blackmagic, Web Presenter, cara, é, vou falar a verdade, essa plaquinha me salvou, me salvou, num treinamento de streaming, que eu estava fazendo, estava sem internet, o meu chip da Claro não estava rolando, o chip da Vivo, não sei porquê, não estava rolando, e, só me restou, a Wi-Fi do hotel, e, nós conseguimos, assim, através da Web Presenter, ficou fantástico, então, é uma placa, é uma, uma solução, é uma soluçãozinha, assim, bastante interessante, por quê? Com ela, isso é mais para o YouTube, então, está entre a plaquinha de captura, simples, entre a plaquinha de captura, e, as placas, nos computadores, ó, vem aqui a Web, a Web Presenter, sem falar nos encoders, né, então, aqui, essa Web Presenter, olha que bacaninha, aqui, ó, olha que bacaninha, óbvio que, ao natural, como ela vem aqui, assim, ó, ao natural, com essa frente aqui, ela não é tão interessante, ela tem um acessório, que é o Smart Panel, tá, da Teranex, né, aquele Smart Panelzinho, que te dá, um monitorzinho aqui, e dois botões, para quê? Para você ter aqui, ela já tem dois inputs, tá, ela tem um input SDI, input HDMI, tem saída de loop, tem entrada de áudio, tá, XLR, e uma entrada, uma entrada, né, que serve MIC ou, é, online, e tem uma entrada estéreo aqui, ó, uma entradinha estéreo, LR, padrão RCA, então, com isso aqui, você consegue, streamar direto para Facebook, você consegue streamar direto para YouTube, de uma forma muito inteligente, muito fácil, que, ela vira, essa gracinha aqui, ela vira uma webcam, 2.0, diferentemente da Intensity, ela vira uma webcam, 2.0, é absurdo, é, a facilidade, de fazer o streaming, a partir da Web Presenter, tá, é muito, muito legal, você aí, youtuber, que está afim de uma solução simples, né, de repente, você tem uma câmera, um computador, você já tem dois inputs, tá, por falar nisso, por falar em ter dois inputs, um a parte, eu queria saber se vocês aí, galera, convidá-los, a entrar no nosso site, e observar, o nosso blog, nós estamos postando, não só eu, como os outros colunistas aí, estamos postando, dicas, muito interessantes para vocês, eu tenho, colocado no ar, dicas, as últimas foram, do Black, da Black Magic, óbvio, né, do HyperDeck, como rodar vinhetas, Alpha Channel, no Black, no HyperDeck, junto com o software do Atem, como gravar matérias, exportar do PMR, gravar matérias no HyperDeck, para dar play, então eu peguei, algumas, alguns assuntos, de suporte, que nos consultaram, e alguns assuntos, de fórum, por exemplo, esse de gravar vinheta, no padrão, no cartãozinho, parece bobinho, mas é um assunto, recorrente em fóruns, então, é um assunto, muito recorrente em fóruns, a gente pesquisou, por exemplo, e lançou aí, dá uma consultada no nosso blog, está aparecendo aí, tem muita coisa, essa semana, eu já comecei a postar, dicas de Premiere, por incrível que pareça, dicas de software de edição, que eu sei que os editores, eventualmente, não conhecem aquelas dicas, então, eu fui lá e, comecei a postar, então, vocês aguardem, tem novidades, eles não me deixam postar mais do que uma, eu tenho um monte de dicas, já tudo na fila, mas eu posso postar uma por semana, tá, vou tentar postar duas, então, dá uma consultada lá, galera, que a gente tem, muita dica, nesse blog, está certo, então, voltando para os nossos, para os nossos produtos aqui, voltando para os nossos produtos, esses produtos que eu falei aqui, são mais voltados para streaming, nem falei do Atem, gente, nem falei do Atem, por quê? O Atem é um best seller, tá, porém, se você integrar o Atem aqui, dá para fechar no, dá para fechar no rackzinho de transmissão? Podemos fechar? Podemos fechar no rackzinho de transmissão? Aí, só para a gente aproveitar, aproveitar e falar uma coisa para vocês, como eu falei, Black Magic é aqui, e aqui nós temos os treinamentos também, tá, já cortou para lá, então, um dos treinamentos, galera, é um treinamento que, a gente está fazendo, para ensinar, formar, formar um, uma formação mais técnica, de, integrador de Black Magic, ou seja, gabaritar, o, gabaritar a pessoa, enquanto, fecha aí, enquanto eu vou, eu vou colocar, eu vou me colocar em picture, em picture, aqui, deixa eu ajudar o nosso operador aqui, deixa eu ajudar o nosso operador, eu vou me colocar em picture, em picture, este, esse rack que vocês estão vendo, ele está integrado, está integrado, está bonitinho, opa, está bonitinho aí, câmera 6, vou colocar a câmera 6, em picture, em picture, aqui, vamos lá, vamos colocar a câmera 6, em picture, em picture, em picture, então, assim, um dos treinamentos, é justamente, é justamente, esse, é, ensinar você, a integrar, a integrar, uma ilha, uma ilha, entregar um rack, um rack de transmissão, mostrando conexões, mostrando cabeamento, mostrando, então, isso é uma carência, que o pessoal que acaba, a turma que, ó, vamos lá, só aperta o, 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 para eu entrar ali, eu já vou aparecer lá na, espera aí, espera eu chegar aqui, espera eu chegar aqui, Q1, lá em cima, não, volta, direita, 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 e aí, é isso, aperta aí que eu apareço, aparece não, aí não, em cima, em cima, on air, on air, aí, apareceu, então, um dos treinamentos que nós temos aqui, é justamente, para que você integre, aprenda a integrar, vários produtos da Blackmagic, esse rack que vocês estão vendo aqui, é o nosso rack mais simples, ele compõe aí, um, um Aten, um Hyperdeck, plenamente integrados, conversando, e mais um encoder, pelo qual nós estamos fazendo esta live, tá, aliás, temos hacks montados aqui, com treinamento e tudo mais, e, só falando um pouquinho mais desse treinamento, galera, esse treinamento é dado aqui na Sigma, em oito horas, mas você pode levá-lo para a sua cidade, tá, leva o Marcos aí para a sua cidade, né, com, é, a minha hora técnica é baratinha, tá bom, a intenção é fazer aí, você, ter essa formação, e, né, trabalhar aí com o Blackmagic, você aí de igrejas, às vezes é difícil trazer toda uma equipe para cá, então, é mais fácil deslocar alguém até vocês e ensinar a integração de todo este, de todo este material, tá, então fica, fica aí como, como dica, como dica é os nossos treinamentos, então, o convite, temos um treinamento, uma formação, aí já para o mês de março, é aqui, são oito horas, corridas, eu encho o saco do pessoal, é, pego no pé, não paro, e, mas, oito horas é suficiente para que você aprenda a integrar um, um rec, pode tirar o picture in picture, um rec nesse padrão que eu mostrei, tá bom, então, uma parte aí para os nossos treinamentos, e, apenas, as dicas do Premiere que eu estou passando para vocês, é que, lembrando dos velhos tempos, montei uma turminha aí de Premiere de oito horas, para você que não sabe editar, que quer aprender a editar no Premiere direitinho, com short cuts, com caminho das pedras, vem para cá, tá, consulta o site da Sigma, nos treinamentos aí, esse curso de Premiere, ele é limitado ao número de ilhas de edição que nós temos, então, são pouquíssimos alunos, se não me engano, quatro pessoas apenas na turma, tá bom? Legal, o que mais que eu tenho de produto para falar para vocês, antes de entrar nas perguntas, ó, nem vou falar dos conversores, você tem os conversores, aqui eu separei um Up Down Cross Converter HD aqui, que é muito interessante, tá, você que, às vezes aí está passando do HD, do SD para o HD, mas tem aquelas câmeras maravilhosas, tá, e, de repente, uma câmera SD faz um Up, você economiza, você gasta num conversor e economiza numa câmera, não falei nada, hein, mas é utilíssimo, utilíssimo um conversor, assim como toda linha de conversores da Blackmagic, começa com conversores desse tipo, e até tem os microconversores, ó, olha o tamanho do microconversor, galera, olha só, aqui, deixa eu colocar aqui no chão, já falei desse cara, ó, é uma caixinha de, quase uma caixinha de fósforos aqui, ó, esse aqui é um SDI para HDMI, tá, SDI para HDMI, por que que ele vem assim? Tem uma opção do microconversor que vem com fonte, esse aqui vem sem fonte, ah, mas sem fonte eu vou gastar com uma fonte, sim, você gasta com uma fonte de celular, pode ser uma fonte de celular, é, é, essa conexãozinha aqui, ó, de celular, galera, tá, deixa eu tirar ele da caixinha, acho que fica mais, mais fácil de, ó, olha só, tá, conexãozinha de celular, e mais, né, essa conexão USB, eventualmente, vamos imaginar que você está convertendo do teu Atem, aí na sua igreja, aí, convertendo do Atem, mandando para o telão que é HDMI, lá na ponta, ou para o telão, ou para uma tela de, de LCD, é, isso aqui, ele pode ser alimentado na própria, nem precisa de conversor de celular, nada, na própria, se a, se a, se o LCD, se o monitor tiver USB, e normalmente tem, você bota um cabinho aqui, e alimenta pela USB, por isso que é, mega barato, isso aqui, mega, super, um conversor extremamente barato, tem toda a linha, SDI para HDMI, tudo para tudo, sem contar nos Teranex, ou seja, produtos, como eu disse, volta para mim, volta para mim, como eu disse, uma coisa muito importante, Blackmagic é aqui, certo? Outro produto bacana, que eu, gente, eu não sei por que, que vocês não descobriram ainda, Video Assist, tá, esse aqui é um Video Assist, Blackmagic Video Assist, 4K, gente, é, muito legal, ele grava em cartão, mas ele tem entradas, ó, ele tem entradas de áudio, balanceadas, é mini, é, é, mini XLR, tá, mas só fazer o cabo, é, proporcional, ele tem entrada e saída SDI, entrada e saída HDMI, então, além de gravar, além de ser um monitor, tá, além de gravar, ser um monitor 4K, ele serve também, além de ser um monitorzinho, você tem a saída, você pode gravar externamente, internamente, tudo de uma vez só, com um produto bastante, é, 4K, e com um valor bastante, é, acessível, muito, muito acessível, muito acessível mesmo, tá, então, eu não sei como vocês ainda não descobriram, tá, pouca gente descobriu a utilidade aí do Video Assist, esse aqui ainda não é meu, tá, certo, muito bem, eu acho que eu agora vou falar das perguntas, né, o que que nós vamos fazer, fecha aqui, eu vou lá nas perguntas, fecha aqui na mesa, aqui nos produtos que eu já baguncei tudo, fecha nos produtos aqui, e eu corro lá para a mesa, para responder, se tivermos, questões, para serem respondidas, e aí, fecha lá, enquanto eu fujo, não, não cortou, cortou, perdão, 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 corta, corta para o produto, corta para o produto, eu fujo para a mesa, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, deixa eu ver aqui, opa, perdão, se nós temos perguntas, temos sim, temos sim, temos perguntas, vamos lá, quero aprender a mexer no A, tem o Edilson José, Oma, Edilson, meu querido, nós temos, fecha, depois vira para mim aqui, depois vira para mim, eu quero me ouvir aqui, deixa eu pegar até o retorno aqui, olha só, agora eu virei, virei o operador, volta para mim aqui, volta para mim, operador nada, eu quero só, só, responder as perguntas, Edilson José, Oma, você quer aprender a A, tem, cara, é, vem para cá, nós temos em março, treinamentos de operação, já está aqui, eu estou no Facebook, não estou no controle, nós temos treinamentos aqui, eu conheço, o instrutor de A, tem, o cara legal, o cara bacana, se eu fosse mulher, eu casava com ele, ele é muito bonito, tá, então, nós temos treinamento aqui, tem dois níveis de treinamento de Aten, tem o de operador de suíter, que a gente minimamente configura uma redinha, um Aten e um encoder, e cansa de fazer, de mexer no software do Aten, liga ele em rede, é a operação do Aten especificamente, como o de integrador, que acaba mexendo também no software, porém, falamos mais de outra linha de produtos, no integrador, nós temos instalação de placa de captura, integração de Aten com o Hyperdeck, aí a formação é mais física, e nem tanto no software de operação, o ideal seria se fazer os dois, mas assim, com um treinamento, um dos dois, você já se prepara, tá bom, meu caro Edilson José Oma, o Albert Eduardo, muito obrigado pelo elogio, Albert, muito obrigado, fez um elogio aqui, vocês são feras, muito obrigado, opa, a Águia Fernando, manutenção? Sim, temos um departamento de manutenção aqui, fora da garantia, na garantia, é uma tratativa diferente, dentro da garantia, após a garantia, manda para cá, sabe aquele Aten que você comprou, lá na B&A, sabe aquele Aten que você comprou lá, lá garantia, soidou, chegou aqui, queimou, etc, traz para cá, traz para cá que a gente conserta, Jura Santos, só repassou para o Leonardo, Edson Silva, sou de Belo Jardim, Pernambuco, e faço transmissão há mais de 5 anos, a placa de captura ideal para usar, apenas uso uma externa RCA, preciso de ajuda, muito cá, olha Edson, eu te mostrei algumas opções aqui, eu te mostrei a Intensity, eu te mostrei a Decklink Mini Recorder, por exemplo, duas opções, já que você está falando em placa de captura, duas opções, uma externa, USB Intensity, que depende de uma USB 3.0, tem alguns detalhes técnicos, para ver se ela vai funcionar, no seu laptop, ou no seu computador, mas isso, o nosso pessoal, o nosso comercial, sempre te orienta, na hora que você ligar para cá, para adquirir, tem aí, desde a Decklink, desde a Intensity Shuttle, são duas opções, muito interessantes, agora, avalie também, Edson, Edson Silva, avalie também, a possibilidade de um encoder, eu estou fazendo aqui, através de um encoderzinho, simples, que aí independe, de placa de captura, independe, um encoder, sempre uma opção legal, de você, fazer, só que uma opção, um pouco mais cara, entre a placa de captura, e o encoder, nós temos, a Web Presenter, que também é uma opção, interessante, dependendo da natureza, do seu trabalho, consulta a gente aqui, nós temos, consultores comerciais, aqui tem o pessoal, de suporte técnico, que também está à disposição, para sanar as dúvidas, pré-venda, após venda, e assim por diante, deixa eu ver se tem mais, eu já me alonguei hoje também, deixa eu ver se tem mais, notebook 5, é suficiente? Sim, é suficiente? Sim, aí, eu não sei se a sua pergunta, está mais voltada assim, se você está com uma Intensity, e um notebook, sim, se você estiver com uma Web Presenter, e esse notebook, sim, mais que suficiente, aí, o resto é internet, Silvio, obrigado pelas perguntas, Edson, Edson Silva, valeu mesmo, Pernambuco, que bacana, continua, promove um treinamento, aí, de integração, de Black Magic, de operação, de streaming, de fotografia, aí, em Pernambuco, no Recife, uma sexta-feira, por exemplo, promove aí, que eu vou fácil, até vocês, Silvio Rogério, da Silva, estou fazendo com o encoder, sim, estamos fazendo com o encoder, aqui nós temos vários, vários encoders, esse encoder que eu estou usando, é um encoder que a gente manda nos nossos, nos nossos RECs, que faz, três encodamentos distintos, e eu ainda não posso falar a marca dele, porque ainda estamos, por enquanto ele está sendo vendido só no REC, mas em breve, em breve, será disponibilizado, tá bom? Silvio Rogério da Silva, obrigado pela pergunta, Ricardo Oliveira, cheguei no final, minha dúvida, é para saber se consigo fazer, ah, tem Televisión Studio HD, streaming, então, precisa, vai precisar de uma placa de captura, Ricardo, vai precisar de uma placa de captura, depois volta, vai ficar armazenado aí, no nosso Face, eu falei da Intensity Shuttle, da Decklink Mini Recorder, falei do Web Presenter, falei de Decklink Dual Duo, falei de várias opções, que você pode usar como placa de captura, e como um hardware para transmissão, tá bom? Para fazer um encodamento, da tua, das suas, dos seus streamings, tá bom? Pascual Magalhães Sansoni, pessoal, parabéns pelo canal, aqui acompanho sempre que possível, aproveitando qual câmera Blackmagic, seria ideal para estúdio e gravação, EAD em estúdio, tem várias, tá, tem várias, hoje, eu falei, da, da, da Pocket, da Pocket 4K, que também se adapta para isso, tá, ela vai se adaptar para isso, existe câmera estúdio, da Blackmagic, câmera estúdio, estúdio 4K, fantástico, com o Atem, essa câmera pode ser controlada, você, tem talhe, tem controle da cor, você usa o software da Blackmagic, exatamente para isso, tá, tipo, tipo assim, deixa eu cortar aqui para a câmera, o que aqui é a câmera 1, né, para a câmera 1 aqui, tipo isso aqui, ó, você vem aqui e controla o software da Blackmagic, tá bom, você controla por aqui, legal, deixa eu voltar para a câmera aqui, desculpa aí, Michel, eu cortei, eu cortei, estamos aqui na câmera 5, voltei para a câmera 5 aqui, legal, então, deixa eu voltar para cá, certo, Pascoal, então você tem, Pascoal, né, Pascoal Magalhães, Sansoni, isso, então tem várias opções de câmera, tá, são várias opções, e eu vou aproveitar, porque aqui a gente não tem só Blackmagic não, tá, hoje a gente falou um pouco mais de Blackmagic, mas, próxima semana é carnaval, né, galera, então não vai ter live, mas eu estou preparando aí uma live, para falar só de câmeras, que já fazem streaming, não seria legal você ter uma câmera que faz streaming, por um valor bastante atrativo, já temos, então fica ligado aí, que na semana que vem nós vamos falar disso, então de repente você com uma câmera, resolveu o seu problema, já faz o streaming, tá, então, Pascoal, tem várias opções, tá, para a EAD, tanto da Blackmagic, quanto, de, vou falar da JVC, tá, daqui a, na nossa próxima live, nós vamos fazer, de repente fazer a live através da JVC, que ela já streama, é, interessantíssimo, são soluções muito bacanas, eu acho que, é uma tendência aí, uma Cancorder já fazer o streaming hoje, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Leonardo Leo, encoder, então, tem, aguarda aí que a gente vai lançar um encoder aí, para o mercado, viu, Leonardo, com três, tá, não posso falar ainda não, não me deixaram falar sobre ele ainda, tá, Edson Silva, esse trabalho cresce muito, existe muitos canais, que em Pernambuco, Caruaru, opa, já estive por aí, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz, Capiberibe, Capibaribe, perdão, então, é isso aí, Edson, você pode, que tal você reunir essa galera, reunir essa galera, e vamos fazer um evento da Sigma aí, me consulta, me consulta, vamos fazer um treinamento aí, para vocês, vamos formar integrador Black Magic, aí nessa região, consulta, leva o Marcos aí para Pernambuco, tá bom, Pascoal, sensacional, obrigado, pelo, pela, pelo elogio, que mais, eu até me perdi no tempo aqui, combinei falar 40 minutos, acho que falei os 40 minutos, dessa vez, né, fechamos os 40, galera, é o seguinte, lembrando vocês, consulta o nosso blog, tá, dá uma consultadinha no, no, no blog, tá lá, tá ali o blog, tem muita informação no blog da Sigma, consulta o site de treinamento, tem vários cursos acontecendo aí, a Sigma tá, sempre fizemos treinamento, agora estamos fazendo treinamento aberto, treinamento aberto para você, mesmo que você não tenha adquirido aqui, você compra, sei lá, comprou em outro lugar, trouxe de viagem, um amigo deu de presente, vem fazer o treinamento aqui, tá, treinamento, lembrando aí, até, reforçando, uma das perguntas que foram feitas, que, sobre assistência técnica, temos assistência técnica, poxa, você que vê um hack desse funcionando, e quer fazer um tryout aí, quer fazer um, nada melhor, gente, nada melhor do que provar o equipamento, então, é, através da Sigma locação, locações, você pode pegar um hack desse, com operador, dependendo do, ó, com operador, na hora barata, tem vários operadores, tá, um hack com operador, fazer um evento teste, fazer um evento aí como teste, fica muito acessível, o, a, a locação desse equipamento, e você já vai ver na prática, ele funcionando, resolvendo o seu inconveniente aí, então, para a pergunta de EAD, temos aí como montar uma estrutura de EAD, basicamente, com, Aten, com Hyperdeck, com encoders, com câmeras, com tudo que você precisa, com iluminação, e com treinamento, e suporte, pessoal, treinamento e suporte, são, são palavras-chave, para quem quer sobreviver nesse mercado, é, é muito legal você procurar aí, sua Black Magic, em quem conhece, quem vai te ajudar, tá bom? E Black Magic, é aqui, tá bom? Pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, acho que eu já extrapolei os 40 minutos, já extrapolei de novo, tem mais umas aqui, Edson Silva, vou deixar meu zap, é, depois eu, eu mando meu zap para você também, Edson, Tadeu, BTS, cheguei agora, perdeu nada, Tadeu, é, é o Tadeu? É tu? É tu? Tadeu da onde, Tadeu? Fala para mim, se é o Tadeu que eu estou pensando, é, é, fala de onde tu é. É, vai ficar, essa live vai ficar aí na nossa página, falamos de coisas interessantes, viu Tadeu? Falamos de alguns produtos da Black Magic, falamos de placa de captura, falamos de câmera Black Magic, de conversores, de video assist, de integração de hack, é, de treinamento, falamos de uma série de coisas, tá? Então, pessoal, é, por hoje, é isso, é, 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 a disposição de vocês, a disposição, você que ainda não se, eu não sei porque hoje a gente não fez um YouTube simultâneo, né, a próxima eu vou fazer simultâneo no YouTube também, mas você que, no canal do YouTube, ativa notificações, no Facebook, dá um likezinho aí, é, para se manter sempre informado, né, vai lá na, na página, é, para você se manter informado dessas lives, nós estamos, nós procuramos sempre fazer uma live por semana, e, se liga no blog, galera, se liga no blog, que está, está muito bacana, tem uns conteúdos, muito interessantes no blog, para você aí, tá, dicas de edição, dicas de, ah, tem dicas de, de Hyperdeck, Black Magic, e muito, de fotografia, de áudio, e muito mais, certo? Por hoje é só. obrigado para você que sempre, sempre aí nos acompanha, obrigado pelos elogios, que a gente sempre recebe, né, isso deixa a gente feliz, de saber que vocês estão curtindo, Canela, ô, um abraço aí para Canela, é, Rio Grande do Sul, muito, muito legal aí, Tadeu, a live vai ficar, aí, no nosso Face, tá legal? Abraço para todo mundo, continua ligado no canal do YouTube, aqui no Facebook, e, é isso. Podemos encerrar? Michel, meu diretor, podemos? Podemos encerrar? Até a próxima aí, galera. Tadeu.